É galera, vamos que vamos e estamos que estamos para mais um vídeo para você que é leão de verdade. Hoje eu estou aqui no ambiente gostoso, estou na minha sala de estar, na minha sala tranquila, aqui é onde eu fico mais tranquilo, tomo minha cachaçinha, coisa para tomar e hoje eu vim fazer a live aqui, entendeu? O vídeo aqui para vocês e vim falar mais sobre o boato que está rolando muito aí, né? Será que Marinho vem? Ele estava no Fortaleza, eu para mim ele não jogou nem meia boca, jogou muito fraco e eu acredito que ele no vitória vai dar um ânimo a ele. E a torcida gosta de Marinho, então se o presidente fazer o possível para trazer Marinho, está de parabéns, o possível. Precisamos de Marinho? Precisamos sim. Imagina um time que tem Davi Luiz, Marinho. Então, está uma excelente time e está merecendo sim Marinho. Agora vamos que vamos, vamos ver o que o presidente do Vitória está falando sobre a negociação com o Marinho, galera. É, Marinho é uma longa história, uma longa conversa, diz Fábio Mota sobre o interesse no atacante. O presidente do Vitória, Fábio Mota, afirmou durante a edição desta terça-feira, Marinho é uma longa história, não pode dizer que o nome do atacante Marinho é pauta na internet dentro do rubro negro baiano. O mandatário do Leão da Barra disse ser um assunto delicado. Marinho é uma longa conversa, Marinho divide a opinião entre a comissão técnica e não estou descartando e nem dizendo que o Vitória vai atrás de Marinho. Marinho, mas tem outros jogadores monitorados do mesmo nível e a gente está discutindo isso internamente, disse Fábio Mota. Fábio Mota falou que não está descartado a hipótese de Marinho. Eu acredito que, pelo que aconteceu no ano passado, quando já começou a conversa com o Marinho, acredito sim que o Marinho tem condições de vir, que o Marinho é um grande jogador e que vai fazer história nessa Série A. O Vitória tem que montar um time sólido para que a gente permaneça e fique na Série A. Não precisa gastar muito dinheiro para comprar jogador exorbitante e acabar no outro ano não tendo condições de pagar o jogador e o jogador botar o Vitória na justiça e a gente acabar tendendo e acabando descendo com a segunda divisão. O que eu quero é que o Vitória monte um time forte, um time igual o Cuiabá e o Fortaleza, que não tem tanto astro, mas um time que joga bola. Então é isso, galera. Obrigado. Valeu. Então dá essa força. Obrigado. Valeu, galera. Abraço. Obrigado.